Fala galera, beleza? Jack na hora pra mais um vídeo. Hoje, rapaziada, a gente tá aqui... Eita, não, peraí. Stop! Antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que tá aqui e dizer que sejam muito bem-vindos pra quem tá chegando agora aqui no canal. O canal tá crescendo aí graças a vocês que estão compartilhando os vídeos, estão comentando, estão interagindo comigo, isso é muito bacana, eu tô gostando pra caramba, eu tô aprendendo muito com vocês, espero estar ajudando a vocês também com um pouco do que eu sei e é isso aí, gratidão total e vamos embora, fazer esse negócio aqui acontecer mais ainda, galera. Hoje a gente tá aqui pra terminar a tatuagem do índio que eu tinha feito há dois vídeos atrás, rapaziada. Eu vou fazer o coca, que é a parte superior hoje e a junção da parte inferior, que é entre o cotovelo e o antebraço e vocês vão acompanhar aqui. Se não me falha a memória que eu tô gravando aqui pra vocês a introdução agora pra poder gravar o vídeo, porque eu tinha feito na hora lá a introdução e não ficou legal. Resolvi refazer. Se não me falha a memória, eu filmei também os materiais que eu utilizei, expliquei bem direitinho pra vocês verem aí o que foi utilizado, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam aí o trampo, o resultado, né? Como ficou. E já sabe, curtiu? Compartilha. E é nóis! Já pra lembrar vocês, no próximo vídeo eu vou estar fazendo o Jack Responde. Vou responder algumas perguntas de inscritos que tem aqui no canal, beleza, galera? E é isso aí. Valeu! Fui! Pronto, galera. A lista de material é essa daqui. Não tem nem muita coisa. É um grip pra pintura, um pra traço. O de pintura é com 13. O de traço é universal. É o grip sem biqueira. Eu utilizo os grips da Electric Ink. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você ainda não viu, dá uma olhada que você vai ver. É a bandagem que eu uso pra envolver os grips. E aqui é um dos apoiadores que eu tenho pra usar embaixo da máquina. Se você ainda não viu, tem um vídeo também falando sobre isso aqui. Dá uma voltada lá que vai valer a pena conferir. E vou trabalhar com essa híbrida pra poder fazer pintura. E com a Paula Fernandes pra poder fazer a marcação, né? Que vai ser muito pouca hoje. Diga-se de passagem. É diluímetro da Electric Ink. É tinta também. E pra quem gosta de me perguntar, a galera sempre me pergunta, tá com dúvida, em relação a minha diluição. Eu só uso dois batoques, galera. Um eu uso com três gotas de diluente e o outro eu uso com 100%. Peraí, 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 peraí. Esse menino tá equivocado. Eu só utilizei, rapaziada, três gotas de preto e o resto de diluente em um batoque. E no outro só o preto puro, beleza? E no outro só o preto. 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 E no outro só o preto.